Fala galera, então vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de criação de aplicativo do zero. Para começar, eu queria que quem está gostando dessa série de vídeos, é o segundo vídeo na verdade, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, para motivar a gente a continuar com esse projeto. A gente vai criar um aplicativo do zero, um aplicativo que o foco vai ser compartilhamento de senhas, de streams como Netflix, Amazon, e remunerar isso às pessoas que compartilham as suas contas. Então nesse vídeo aqui a gente vai atrapalhar algumas coisas que a gente já fez, que a gente já falou aqui no canal, que seria aquele menu retrátil, tipo menu de perguntas frequentes, a gente vai fazer um menuzinho aqui de informativo, quando a gente mandar alguma mensagem, ou então alguma mensagem dentro do aplicativo foi enviado para tal pessoa, vai aparecer nessas informações, e a gente vai tentar dar uma, se não ficar muito grande o vídeo, a gente vai tentar fazer já um dashboard aqui para quem está oferecendo o serviço. A gente vai tentar utilizar esse layoutzinho aqui que eu encontrei aqui na internet, para a gente. Então vamos lá, a gente já criou na primeira aula, você pode ver no card em cima, a gente criou a página de login e também para criar o usuário. Então aqui, primeiramente na última aula a gente fez aqui o usuário, ele só vai ter só o nome por enquanto, então vamos acrescentar aqui o tipo de usuário, que ele pode ser cliente ou pode ser a pessoa que vai compartilhar, a gente vai dar um nome para ele mais tarde. Então a gente já tem duas informações do banco de dados, vamos criar aqui um outro banco de dados de informativo. Essa vai ser as informações que vão circular no aplicativo, vamos supor, alguém fez uma nova assinatura, vai aparecer para as informações para quem disponibilizou o serviço. A gente vai tratar todas as informações do site nesse banco de dados aqui, nessa tabela. Então aqui, a gente vai criar aqui o nick do, sei lá, do dono, depois a gente pode alterar esse nome também. O nick do informador, sou péssimo para criar nomes, então só não levem a mão. Informador. Vai ser tipo texto também e vamos criar aqui, vamos colocar a mensagem. Com essas duas informações aqui a gente consegue trabalhar dentro da tabela usuário, mas vamos colocar aqui... Não, vamos deixar assim por enquanto, depois a gente pode alterar isso aqui também. Então vamos lá para a página que vai ser a header, que vai ser a cabeçalho, que vai ser o menu, onde a gente vai trabalhar os menus. Vamos criar, vamos apagar isso aqui. Beleza. Aqui a gente vai trabalhar o seguinte. A gente vai trabalhar, como sempre, com grupos. Um grupo aqui. Beleza. Dentro desse grupo, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar as informações lá da tabela informativa. Beleza. Vamos já trabalhar aqui também. Perguntas frequentes também, né? Perguntas frequentes. Perguntas frequentes. Nas perguntas frequentes aqui a gente vai colocar pergunta. Resposta. Beleza. Vamos colocar aqui então no canto aqui. Vamos começar com as perguntas frequentes. Então vamos trocar aqui para perguntas frequentes. Beleza. Então nas perguntas frequentes a gente vai colocar com perguntas frequentes. Vamos colocar aqui um ícone para quando tiver alguma pergunta frequente, esse ícone acender ou apagar. E se a pessoa já tiver lida, simplesmente apagar. Não, nas perguntas frequentes a gente não vai usar essa opção de apagar ou acender. Porque vai ser só perguntas que a pessoa tiver alguma dúvida, vai clicar ali e vai ser respondida. No informativo a gente pode fazer essa opção de se a pessoa leu a mensagem. Ou se ela não leu, se ela tiver lida a mensagem, não vai aparecer uma bolinha vermelha. Se ela não tiver lido, uma bolinha vermelha vai aparecer. Então já vamos criar aqui no informativo. Lida. Vamos colocar como yes e no. A gente vai tratar isso aqui também. Então aqui no ícone aqui de perguntas frequentes. Vamos colocar um ícone aqui. Tentar caçar algum ícone que seja compatível com o que a gente quer, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Não, isso não seria perguntas frequentes. Vamos trabalhar com... Com, 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 com... Eu me perco nesses ícone. Ah, tá. Vamos colocar essa pergunta aqui. Vamos colocar ele... Deixa eu ver as cores que eu estou trabalhando lá. No inicial aqui. Vamos utilizar... Vamos utilizar esse degradê de branco aqui. Não, foi só branco aqui. Pensei que tinha um degradêzinho aqui. Será que aqui tem um degradê no login? Não tem degradê. Vamos deixar então por enquanto sem nada. Depois a gente pode trabalhar. Vamos colocar a função aqui. Vamos colocar... Vamos só tirar isso aqui. Colocar uma cor aqui. Colocar um preto. Beleza. Então, tá. A gente já tem um campo de perguntas. Se a pessoa clicar, ela vai ter que ver as perguntas lá do banco de dados. A gente vai usar aqui um... Um grupo de... De... De elementos aqui. Que é dos containers, né? Que a gente já fez um vídeo sobre eles. Que é o grupo... Grupo Focus. Que tem vídeo no canal já falando sobre ele. Vamos colocar aqui um grupo Focus. Que a gente já trabalhou no... 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 No bubble aqui. Na página. É... Tem vídeo aí informando como a gente usou o grupo Focus. Beleza. Vamos linkar esse grupo Focus com esse... Com esse ícone. Vamos colocar ele aqui que ele vai ficar pertinho dele. Vamos colocar um offset. Vamos colocar um menos 250. Tem que ser mais. Menos 300. Beleza. Então vamos colocar a ação já para abrir esse grupo Focus. Quando a pessoa clicar no ícone. Ele vai dar um show. Poderia ser também uma animação também. Vamos trabalhar com show aqui para ser mais rápido. Beleza. Quando ele clicar vai dar um show e vai abrir o quê? Bom, a gente quer abrir as informações lá do banco de dados. É... A gente já criou as informações do banco de dados, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Então a gente vai fazer um grupo repetidor aqui. Beleza. Vamos falar o quê que ele vai puxar. Ele vai puxar as informações de perguntas frequentes. E qual que é a... As informações. Bom, de perguntas frequentes. Ok. Vamos colocar um texto aqui em cima. Para a gente saber o que a gente está fazendo. Perguntas frequentes. Beleza. Vamos colocar um... Ah, a gente podia até usar o estilo que estava lá. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Perguntas frequentes. Perguntas frequentes. Beleza. Vamos colocar aqui um estilo que já pronto. Pode ser esse aqui. Beleza. Vamos centralizar esse aqui. Vamos só tirar aqui para a gente poder centralizar. Centralizou tudo. Beleza. Vamos colocar aqui um texto. Esse tipo de menu, né? Que a gente fez aqui. A gente já fez um vídeo sobre ele. Que é aquele menu retrátil de perguntas frequentes mesmo. Então, se você quiser aprender. Se você não conseguir aprender aqui. Que dá para aprender por esse vídeo. Mas se você não conseguir, tem vídeo aqui no canal. Então, é só seguir lá. Tem até um card que eu deixei aí para vocês verem. Beleza. Então, a gente vai fazer aqui. O que esse texto vai puxar? Vai puxar a célula atual. Perguntas frequentes. Pergunta. Beleza. Como a gente quer abrir e fechar. Como a gente aprendeu lá no vídeo. No primeiro vídeo do canal. A gente vai colocar um outro grupo aqui. Beleza. E dentro desse grupo, a gente vai colocar um texto. Porque isso aqui vai estar escondido. Quando a pessoa clicar na pergunta, vai abrir o grupo de resposta. Então, dentro desse grupo de resposta, vamos colocar aqui. Perguntas frequentes. Vai puxar a informação da célula atual. Beleza. E dentro desse texto, vai puxar a célula atual. Resposta. A gente está linkando. Essa pergunta com essa resposta. Se a gente dá um preview aqui. Se a gente dá um preview aqui. Vamos puxar a pergunta 1. Resposta 1. Pergunta 2. Resposta 2. E assim por diante. Beleza. Só que a gente quer que quando clicar, esse grupo abra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um colapso nele aqui, né? Para dar um efeito de subir e descida, né? E vamos fazer o seguinte. Pegar o nome desse grupo. Quando a pessoa clicar na pergunta, ela vai dar um show na resposta. Opa. Vai dar um show na resposta. Pergunta. É, vamos ver se a gente fez certo aqui, né? Como está esse grupo aqui? Pergunta. Resposta. Grupo resposta. Só para a gente ver se a gente está fazendo certo aqui. Puxar a resposta. Beleza. Vai dar um show na resposta. Beleza. Esse grupo aqui, ele vai nascer invisível. Vou colocar aí nascer invisível aqui que vai dar certo. Então, a gente vai atualizar a página. Vamos ver funcionando. Resposta. 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 Então, aqui a gente não está conseguindo fechar. Como a gente já fez no primeiro vídeo lá, vamos fazer essa ação aqui. Quando, vamos pegar o nome desse grupo, resposta, né? Quando ele clicar nesse texto, clicou nesse texto, né? Ele vai dar um show se esse grupo resposta, ele estiver invisível. Se estiver invisível, vai dar um show. Porém, vamos copiar esse workflow aqui e vamos mudar a condição. Se ele clicar lá e ele estiver visível, ele vai esconder esse grupo. Vou dar um hide aqui. Grupo resposta. Resposta. Então, fazendo isso, a gente consegue abrir e fechar a pergunta. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Beleza. Agora, a gente só tem que, na verdade, enfeitar esse texto, né? Para ficar muito feio, né? Vamos colocar aqui um 14. Vamos colocar aqui também o que a gente colocou aqui em cima. Eu nem vi qual que a gente colocou. Vou colocar esse aqui mesmo. Remover e vamos diminuir para 12. Beleza. Vamos jogar aqui para cima. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um... Vamos seguir a ordem. Vamos colocar um degradê aqui. Vamos colocar um degradê do tipo que a gente já tinha feito na página inicial. Qual que era? Era esse azul. bloco de notas. E esse azul aqui. Opa! Fazendo cagada aqui. E esse azul aqui. Vamos trabalhar com isso aqui do grupo focos. Grupo focos. Beleza. Vamos aqui. Vamos trocar aqui. O primeiro que vai abrir. Vamos lá, minha filha. Me ajuda aí. O primeiro que vai abrir. Senão ela fica muito grande. E o segundo a abrir. Vai ser esse aqui. Beleza. Vamos arredondar os cantos. Beleza. Então, o primeiro aqui a gente já fez. Vamos fazer o segundo. Vamos só copiar aqui. Arrastar para cá. Beleza. Vamos esconder esse grupo aqui. Vamos trocar o ícone. Que esse aqui vai ser o informativo. Quando aparecer alguma mensagem, alguma informação, vai acender uma luzinha para esse grupo aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê? Esse aqui. Beleza. Mesmo procedimento. Grupo focos. Vamos linkar esse grupo focos com esse ícone aqui. Vou colocar o ícone 2 aqui só para a gente ficar mais fácil. Beleza. Vamos colocar aqui em 400. 380. 380. 350. Acho que pode ser 350. Vamos aumentar ele aqui. Vamos colocar um texto aqui em cima. É... Informativo. Informativo. Vamos alternar aqui. Vamos colocar... Ixi, Maria. Isso é mais fácil, né? Vamos fazer. Já está pronto aqui, né? Vamos só trocar aqui para... Isso aqui mesmo. É... Informativo. Beleza. Vamos centralizar. Centralizou. Beleza. O que esse grupo vai abrir? Vamos colocar... Deixa esse grupo assim. Vamos colocar um grupo repetidor. É melhor. Grupo repetidor. Existem várias formas de se fazer esse tipo de menu. Isso aqui é só uma forma que eu acho mais fácil. Então... Informativo. Vai puxar as informações lá do informativo. Ok. Beleza. Porém, a gente quer que puxe as informações não de todos os usuários. E sim do usuário que está usando a página, né? Então, a gente vai pegar aqui. Vai puxar todas as informações. Desde que o... O nick do dono. Que vai ser... Que vai receber as informações. Seja igual ao usuário atual. O nick do usuário... Do ID do usuário atual. Beleza. Vai puxar só as informações de quem está... De quem está logado ali. Então, vamos lá. A gente já cercou aqui. As informações que a gente quer buscar. Que é o ID do dono. Aqui a gente vai colocar aqui. É... Vamos puxar aqui. Informativo. Mensagem. Lida. Vamos criar aqui mais uma aqui. Que vai ser o título, né? Título. A gente deixou de criar. Criou no banco de dados. Já vai puxar essas informações. Mesma coisa. Aqui a gente pode usar... A gente pode usar a mesma... Ou a gente pode deixar até aberto assim mesmo. Para a pessoa clicar. Já vai aparecer as informações para ela poder ler. Vamos deixar ela aberta aqui. Não vamos colocar aquele... Esse... Essa... Essa... Essa opção de abrir, não. Vou deixar ele todos abertos. Só para a gente diferenciar um pouco também. Então, aqui só vai puxar só. Informativo. E mensagem. Beleza? Então, ok. Agora, a gente tem que colocar aquela bolinha aqui na frente aqui. A gente vai criar um outro grupo. Pode criar já aqui dentro. É... Vamos colocar aqui uma cor. Vai ser vermelha, né? Beleza? Colocar aqui na proporção de... 10 para 10. Beleza? Para ser um quadradinho exato. E aí, a gente vai arredondar ele. Colocar 99 aqui nas bordas para ele ficar uma bolinha. Beleza? Então, aqui a gente tem que começar... A gente tem que fazer a condição para essa bolinha acender ou não. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar na bolinha e ir na condição aqui. Colocar uma condição. Se... Vamos fazer uma busca lá no grupo de informativo. Se lá no banco de dados informativo tiver... Uma mensagem que seja do usuário atual. O nick do usuário atual. E essa mensagem tiver... O LIDA tiver como no. Ele vai ficar visível. Essa bolinha vai ficar visível. Opa! A gente tem que colocar essa condição aqui. Puxou as informações do usuário atual. Se... Ela tiver como LIDA e tiver como no. Isso aqui vai ficar visível. Se não tiver LIDA. Então, a gente pode tirar a condição de... Nascer acesa, né? Beleza? Vamos alterar aqui. Vamos colocar um... Um degradê do mesmo jeito que a gente tinha colocado nesse aqui. Mesma coisa. É... Degradê. Colocar aqui. Puxar isso aqui também. E para diferenciar, a gente pode até mudar o tipo de degradê aqui. Mudar para radial. Colocar como radial. Vamos mudar isso aqui também para radial. É bom, as informações aqui também é bom que nasçam em brancas, né? Aqui também vai nascer branca. Esse aqui é o seu layout. Se você sabe o que você acha que deve colocar no seu aplicativo, você coloca aqui. Vamos mudar aqui também. Nesse grupo aqui. Vamos colocar o texto dentro do grupo. O texto do grupo. Resposta. Colocar aqui também como branco também. Beleza. Então, a pessoa clicando aqui, ela vai abrir o grupo. A gente já colocou a ação de abrir. Vamos no grupo B aqui. Vamos clicar aqui em abrir. Vamos fazer aqui. Beleza. Vamos dar um show. No elemento. Opa. Aconteceu aqui. Clicou. Vamos dar um show o elemento. Grupo B. Beleza. Então, tá. Toda vez que a pessoa clicar nesse botão, a gente vai fazer uma alteração lá no banco de dados. Qual alteração a gente vai fazer? A gente vai fazer essa alteração em uma lista de alterações. Lá das informações. Dos informativos. Desde que o informativo seja igual ao ID do dono, né? Que vai ser do usuário atual. Beleza. E desde que no banco de dados ele só puxa as informações que estão lidas como o No. Ele vai alterar as lidas para a Yes. Então, o que que acontece? Quando a pessoa clicar nesse botão aqui, ela vai dar um show na mensagem e logo vai mudar lá no banco de dados para todas as mensagens que estiverem como No colocar como Yes. Desde que seja referente a esse usuário. Então, ele vai alterar todas no banco de dados, todas que estiverem como lidas como No, que são mensagens novas, para Yes. E a bolinha vai desaparecer. Então, dessa forma, vamos colocar aqui nos informativos. Para qual usuário que a gente está logado? Eu não sei. Vamos colocar isso aqui? Vamos pegar, vamos simular aqui uma informação. Vem uma informação para esse usuário aqui. Título teste do dono, mensagem teste de formativo. Beleza. Essa aqui a gente vai colocar como lida como o Yes. Foi lida. Beleza. Só para a gente ver a diferença. Vamos atualizar aqui. A princípio a bolinha não pode estar acesa. Ela está acesa. Vamos ver aqui o que a gente fez aqui de errado. Vamos na bolinha aqui. Está lá na sua apagada. Então, se tiver No, ela vai estar acesa. O que a gente colocou no banco de dados? A gente colocou como Yes. Por que ela está acesa, então? Está acumulida. Vamos trocar aqui para No. Vamos ver o que está acontecendo. Essa condição não está satisfazendo do dono. Ah, está. Erro meu aqui. Como eu coloquei aquele usuário, que é esse usuário aqui, esse número de usuário, a gente tem que logar como ele. Como é que a gente vai saber? A gente está fazendo errado aqui. A gente tem que logar como esse usuário. Então, aqui nas perguntas, nos informativos, ele está como não lida. Então, se a gente logar aqui, essa bolinha vai estar acesa. Porque a mensagem não foi lida. A gente fez o login. Ah, a gente está na header. Vamos colocar aqui na home aqui. Porque a gente tem que estar selecionado aqui a página que a gente quer ser direcionada. Está com a bolinha. Se a gente clicar, essa bolinha tem que apagar. Porque tem que mudar o estado dela lá como lida já. Clicou, ela apagou. O estado que estava aqui, já está lida. Se a gente mudar aqui para Yes, para No, não está lida. Essa bolinha vai aparecer. Se a gente clicar de novo, a bolinha desaparece. E a informação está aqui. Galera, o vídeo acabou ficando muito grande. Porque a gente acaba explicando bastante coisa. Mas é só um detalhe que a gente vai usar. E vendo na prática como a gente pode usar as informações. Esse menu suspenso que a gente tem. Está vendo que ficou suspenso aqui? A gente pode trabalhar aqui esse fundo também. Mas isso é só um pequeno detalhe que a gente vai usar no aplicativo. Quando a pessoa fizer alguma compra, alguma coisa, ela tem que aparecer aqui para as pessoas. E as perguntas frequentes também é importante. Espero que tenha gostado. Não vou ficar me estendendo muito aqui esse vídeo. Senão ele vai ficar muito grande para a gente poder mudar o layout disso aqui. O vídeo vai acabar ficando muito grande. Para pensar como a gente pode fazer esse layout. Então, deixa eu ver aqui. A gente pode fazer aqui rapidão aqui para ver se fica harmônico, né? Harmônico. Mas acredito que não vai dar muito tempo para a gente fazer isso. Estudar como a gente pode colocar esse efeito. Beleza? Mas, galera, então o mais é isso. Vamos dar continuidade. Eu pretendo fazer até um vídeo amanhã para a gente poder acelerar esse processo, né? Porque tem muita coisa para ser feita ainda. E com o tempo, com cada vídeo, você vai tirando alguns feedbacks que você pode usar para o seu aplicativo. Então, assista com todos eles. E tente extrair o máximo de informação possível. Vamos mudar aqui. Esse aqui é de cima. De cima também. Então, é de baixo. Essas aqui. Vou colocar um 20 aqui só para a gente ver o que a gente pode alterar. Vamos colocar aqui um branco. Um branco. Eu sei que esse vídeo foi muito basicão, mas dá para ver na prática o que a gente já tinha feito nos vídeos anteriores. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. E a gente... Não esquece de curtir e compartilhar. Se gostou, dá um feedback para a gente dar continuidade nesse vídeo, nessa criação de aplicativo. Para a gente finalizar ele o quanto antes. Os vídeos acabam sendo grandes, mas é o que a gente consegue fazer. Não tem como a gente... Não tem muito o que a gente fazer. Tem informações que têm que ser passadas detalhadamente. Detalhadamente. E é assim. O processo de criação é erro, acerto. E minimizar os bugs que podem aparecer. Beleza? Então valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.